Olá meus amigos, tudo bem com vocês? A Paz do Senhor, Povos de Deus. Hoje estou aqui na Avenida Lauro Milho, Paz do João Alves, Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, para ler a Palavra de Deus. Meus amados irmãos, como eu sempre falo, a Palavra de Deus é para todos nós, independente da sua congregação, mas a Palavra de Deus é para todos nós. Vou ler o livro de Gênesis 47, versículo do primeiro a seguir, aonde Deus fala para mim e para você, Israel é apresentado a Faraó. Então veio José e disse a Faraó, meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e seus gados, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozem, que tomou cinco dos meus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José, qual é o vosso trabalho? Eles responderam, os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disse mais a Faraó, viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois te rogamos, permita-nos habitar os teus servos na terra de Gozem. Então disse o Faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti, e a terra do Egito está perante a ti, no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habita na terra de Gozem. Se sabe, haver entre eles homens capazes, põe-nos para chefe do gado, que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou ao Faraó, e Jacó abençoou ao Faraó. Perguntou ao Faraó a Jacó, quantos são os dias do ano da tua vida? Jacó lhe respondeu, os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Pouco e mal foram os dias do ano da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meu pai. Nos dias da sua peregrinação. E tendo José abençoado ao Faraó, saiu da sua presença. Então José a estabeleceu a seu pai, e a seus irmãos lhe deu possessão na terra do Egito. No melhor da terra, na terra do Egito, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenaram. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos, e a todos a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito, e o povo de Canaã, por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e recolheu a casa de Faraó. Tendo acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito, e na terra de Canaã, foram todos os egípcios, a José disseram, Dar-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José, Se vos falta dinheiro, trazeis os vossos gados, em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram-lhe o gado, e José lhe deu pão, em troca de cavalos, de rebanhos, de gados, de jumentos, e o sustentou de pão, aqueles anos em troca do seu gado. Fim daquele ano, foram a José, no ano próximo, eles disseram, Não ocultaremos o meu Senhor, que se acabou totalmente o dinheiro, e o meu Senhor já possui os animais, nada mais nos resta, diante de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante de teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troca de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de faraó, dar-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para faraó, porque os egípcios venderam cada um a seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito, somente a terra do sacerdote não comprou ele, pois os sacerdotes tinham poção de faraó, e eles comiam a sua poção que o faraó lhe tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo, Eis que hoje vos comprei a vós outros, vós terra para faraó, aí tende semente e semeie a terra. Das colhetas darei o quinto a faraó, e a quarta parte serão vossa para a semente do campo. E para o vosso multimento dos que estão em vossas terras, para que como as vossas crianças, responderem ele, A vida nos tem dado, achemos mercê, só a terra do sacerdote não ficou sendo de faraó. Assim habitou José, Israel, na terra do Egito, na terra de Gozi, nela tomaram possessão, e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito dezessete anos de sorte, porque os dias de Jacó, os anos da sua vida foram cento e quarenta e sete dias. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e lhe disse, Se agora achei-me ser a tua presença, rogo-te que ponha a mão debaixo da minha coxa, e use comigo de beneficência e de verdade, rogo-te que não me enterre no Egito, porém eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito, e me enterrarás no lugar de sepultura deles, respondeu José, farei segundo a tua palavra. Então disse Jacó, Jura-me? E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Glória a Deus, amados irmãos, como eu sempre falo, a palavra de Deus, ela é para todos nós, independente da sua congregação. Hoje eu estou aqui no momento do meu trabalho, no intervalo, né, e estou lendo a palavra de Deus. Você em qualquer lugar, do Brasil e do mundo, precisa fazer o mesmo. porque Deus, Ele veio para nós, para todo momento. Não é só para as horas boas não, tá? No momento de fraqueza, nós temos que lembrar de Deus. Nos momentos ruins da nossa vida, nós temos que lembrar de Deus. E no momento bom também. Amém? Essa é a palavra de Deus para todos vocês. Fiquem na paz e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.